muito mais, vou contar pra vocês daqui a pouco, que agora eu já vou passar a palavra pro Rubem Júnior, pro Henrique André, porque Luiz Felipe Scolari, Felipão, é o novo técnico do Atlético, subiu a fumaça branca, estilo Vaticano lá na cidade do Galo, tudo bem Rubinho? Tudo bem Léo, boa noite a você, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando seis horas com oito minutos, a informação que a Itatiaia já trazia desde o Rádio Esporte sobre a possibilidade da contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, setenta e quatro anos, multicampeão, estava no cargo de diretor técnico do Atlético Paranaense, o Atlético oficializando a pouco, assina contrato até dezembro de dois mil e vinte e quatro, isso se deu porque o Bruno Lage, que era o plano A, acabou recusando a oferta feita pelo Atlético, agradecer o clube, mas tem outros planos, então o Felipão que recentemente até em uma entrevista falava sobre a sua volta eh saindo da do cargo de diretor técnico pro campo pra ser um comandante, mas que não pretendia atuar como técnico no Brasil e recorrou quanto a sua opinião, isso porque o projeto do Atlético para o Felipão foi satisfatório, ele que até o Atlético nas no seu perfil, falando sobre o o perfil agregador do Felipão, rápida adaptação, ele que chega com o auxiliar técnico Carlos Pracidele e em dois mil e vinte e dois, o trabalho recente do Felipão, abelho no campo, no Atlético Paranaense, chegou a decisão da Copa Libertadores, acabou perdendo pro Flamengo, ele no comando teve quarenta e sete jogos no furacão, vinte e duas vitórias, quatorze empates e onze derrotas, um técnico que já trabalhou aí em dezoito clubes, conquistou a Copa Libertadores duas vezes, Campeonato Brasileiro duas vezes, Copa do Brasil quatro vezes, Copa do Mundo pela seleção brasileira, um currículo invejável e o Atlético apostando na sua experiência agora Felipão, novo comandante e segue a saga Henrique André, que esteve acompanhando também pro portal da Itatiaia, a contratação do Felipão, agora resta saber quando chega Felipão, boa noite Henrique. Boa noite Rubens, boa noite pra quem tá acompanhando o Bate Bola, é o próximo desafio agora né Rubens, a apuração continua, a gente ó, o atleta tweetou ali gente ó, em bigode we trust, né? Eu confio no, brincou ali com com o Felipão e o bigode dele escrito galo, então a apuração segue pra saber quando o Felipão chega, porque o Atlético já tem um desafio no dia vinte e um, na próxima semana contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro, então o Felipão quanto antes chegar, já vai conhecer melhor o grupo do Atlético e a gente vem apurando desde manhã, né? Já liguei pro Everton antes das dez ali pra incomodá-lo, é no Itatiaia ponto com ponto BR a gente já trazia essa situação do Felipão, a negativa do Bruno Laje, né? Ele recusou, quer permanecer na Europa, então o assunto foi esquentando ao longo do dia e o Atlético causou um furacão no furacão, Léo. O furacão, né? O Atlético Paranaense que é o primeiro colocado do grupo G da Libertadores, o Galo é o segundo e agora perde o seu coordenador técnico, que é o Filipão e imediatamente eh demitiu o Paulo Turra que era o treinador, mas que todos já sabiam lá no sul, isso não era novidade pra ninguém, que não era do bom grado do Alexandre Matos. Então o que que aconteceu? Filipão comunicou a saída e o Turra ele foi automaticamente desligado do Atlético Paranaense. Aí é inevitável, eu preciso te perguntar, o Paulo Turra poderia vir com o Filipão? Poderia se aceitasse o convite, né? Mais cedo a gente trouxe no Rádio Esportes que o Turra não seria, não faria parte da comissão técnica do Atlético, porque ele tinha o interesse de continuar comandando o Atlético Paranaense, ele evoluiu na carreira, ele saiu de auxiliar e virou técnico, então ele agradeceu esse convite feito pelo pelo Filipão e recusou essa vinda pro Galo. Filipão consultou. Depois da demissão, o o Filipão fez um novo convite, tá? Pro pro Paulo Turra, pra ele vir pro Atlético. Ele tem em mente que quer seguir o desafio de ser treinador, mesmo que não seja no Furacão. Então, vem mesmo pra Cideli com o Filipão, que é um braço direito também, era treinador de goleiro, mas virou membro, eh, treinador de goleiros, mas virou membro da comissão, né? Foi auxiliar do Atlético Paranaense, então ele vem o Carlos pra Cideli pra ocupar essa função no Atlético. Vamos lá então. Filipão, ninguém questiona a história, a capacidade de gestão, o que faltava no Cudê, sobra no Filipão. Capacidade de gestão de vestiário, tranquilidade, né? Experiência, uma oratória espetacular, eh, um conhecimento de futebol brasileiro, essa pra mim é a grande vantagem de se contratar o Filipão nesse momento pro Atlético, ele não vinha treinando o Furacão, mas ele vinha disputando o mesmo campeonato que o Galo, então vai jogar contra o Fluminense, o Filipão sabe exatamente como é o time do Fernando Diniz, que já enfrentou com o Atlético Paranaense. Acho que o Filipão é um cara muito respeitado, vai ter e imagino, tomara que seja, como seu último grande trabalho, o Atlético, eu torço muito pra que dê certo, mas eu fico muito surpreso como que o Atlético vai de um treinador estrangeiro, com uma capacidade diferente, com uma metodologia completamente diferente ao Filipão. Isso se deve muito porque não tinha mais gente no mercado e o Atlético tá com o relógio apertado porque vem aí o campeonato brasileiro e decisão na Copa Libertadores pra se classificar. Ô Léo, eu até brinquei em relação, aí cê tá falando do oposto, né? O Galo foi de uma direção pra outra, o Bruno Lage tem quarenta e sete anos, né? Se você inverter a idade dele, dá setenta e quatro que é do Filipão, então tá tudo certo. Pequena diferença de trinta anos. Ô HG, eu eu confesso que o meu sentimento é maior de torcida pra que dê certo, pra que seja bom pro Galo e pro Filipão, porque afinal de contas nós estamos falando do Filipão, né? Que futebol brasileiro deve muito a ele. Agora, eu me preocupo é com o lado tático, técnico, que o Filipão tinha o Paulo Turra, lá no Atlético Paranaense. Na campanha do furacão do ano passado, bem sucedida, de final de Libertadores, era o Filipão e o Paulo Turra. O Filipão vai chegar no Galo agora com o Pracidele e vai precisar muito também dos auxiliares do Atlético pra que o ajudem nisso, porque capacidade de gestão ele tem muita. Eu me preocupo, é com o dia a dia ali, treinamentos e tudo, como vai ser com o Filipão. Como é que tá a sua expectativa quanto ao escolar? Olha, a expectativa é a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque em alguns casos a nossa expectativa, se a gente exponha que a coisa não funciona ali na frente, pô, cê não sabe nada e etc e tal, então, eu prefiro me apegar a algumas questões como, por exemplo, o que o Atlético foi analisar pra contratar o Bruno Lais? Foi analisar o currículo, não é? Sim. Ah, mas o currículo dele não é muito robusto, não interessa, mas o Atlético foi lá e buscou, vou, pelo currículo dele, né? Base, base, Benfica B, Benfica A, Wolverhampton, campeão do Benfica, esse é currículo. Se você for falar o currículo, Filipão, vai acabar o que eu ia dizer. Então, currículo por currículo, não tem como questionar, não tem como traçar nenhum tipo de paralelo. Que foi uma tacada de mestre do Atlético para o que, não tem, não tem a questão da convicção. Processos, né, Léo? De novo? Sim. O que que cê quer? Cê quer um treinador com perfil tal? Não tem. Porque são completamente opostas as ideias. Agora, a tacada de mestre que eu acho, é o seguinte, é a seguinte, quando o Atlético vai ao mercado e contrata um cara como Filipão, também baseado em currículo. Olha para a questão do vestiário, porque há pouco tempo tinha um mentecapto no vestiário, né? Aí ele vai, traz o Filipão. E a torcida compra, ou seja, o Atlético já demonstra que, bom, deu tudo certo, né? Cê pode questionar os processos, mas a torcida comprou a ideia. Torcida gostou. A torcida gostou do nome. O Filipão é um cara muito, muito bom de vestiário. O Atlético hoje precisa de um cara bom de vestiário. A gente sabe que os treinos normalmente não é só ele, aliás, ele participa, mas muito pouco da formatação tática. Agora, que os jogadores devem estar adorando e principalmente o Hulk, porque o Hulk é uma pessoa muito ligada ao Filipão. Eu também acredito que esteja. Então, a tacada pra mim foi de mestre. O que cê pode questionar é se te agrada as ideias dele de jogo ou não e questionar também esse fato de que, bom, um tinha uma ideia completamente oposta da outra, mas eles preferiram o Filipão. Não era a ficha um do Atlético, mas convenhamos, foi a melhor tacada do final de semana. E outra coisa, o Henrique disse ali, causou um problemaço lá no Atlético Paranaense, porque isso entrou muito mal lá no Atlético Paranaense. Arrebentou. Agora, o Paulo Turra me pareceu ingênuo nessa aí, né? Com a saída do Filipão, todo mundo sabia que quem segurava ele lá era o Filipão. Agora, eu imagino que ele queira é seguir a carreira de treinador. É a prioridade dele. É, seguir carreira de treinador. Ô, Léo, mas nem tanto, né? Porque se ele sai com o Filipão, ele está pedindo demissão. Ele foi demitido. Então, financeiramente, pra ele, é mais vantajoso ser demitido do que pedir demissão. Isso pode ter sido uma baita de uma articulação muito bem executada. Como somos nós, né? Aquele acerto, né, Henrique André? Seis e dezessete, turma, deixa eu falar da KTO ponto.